Voltei Voltei disposto a te dizer toda a verdade Voltei Porque não pude suportar tanta saudade Voltei Pra te dizer, ó meu benzinho É impossível Eu não consigo Viver sem teu carinho Agora que voltei Minha esperança é morta Estás comprometida Meu amor já não importa Amanhã vou partir E não mais voltarei Fingindo ser feliz Assim eu cantarei Adeus em grande Que tanto amei na vida Darei a despedida Ao grande amor que se acabou Enquanto eu canto Eu choro a saudade Da felicidade Que tão pouco durou Adeus em grande Adeus em grande Que tanto amei na vida Darei a despedida Ao grande amor que se acabou Ao grande amor que se acabou Enquanto eu canto Eu choro a saudade Da felicidade Que tão pouco durou Eu choro a saudade E eu choro Eu choro eu jedes Você primeiro